Olá, hoje eu quero trazer para vocês uma relíquia, trata-se de um disco que na realidade na época chamava-se Chapa, que é esse disco aqui de selo disco gaúcho com rótulo cor-de-rosa, essa empresa começou a fabricar discos em 1913 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e esse selo cor-de-rosa vingou até outubro de 1914, ou seja, esse disco foi produzido então entre junho de 1913 e outubro de 1914, com certeza deve ser a segunda interpretação e gravação do hino nacional brasileiro feito aqui no Brasil, talvez tivesse sido gravado em outros países, mas no Brasil com certeza essa aqui é a segunda gravação feita e esse disco chama-se Chapa porque ele é de gramofone, ele tem essa borda mais larga aqui de gramofone e o outro lado dele não tem nada, por isso chama-se Chapa, ele só tinha uma faixa musical num lado. E aí para vocês verem o som desse bichinho, vamos tocar ele? O mais interessante é o seguinte, prestem atenção que na metade da execução eles param de tocar a música e fazem um Viva ao Brasil, muito interessante. Vamos abordar. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.